Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula de número 25. E a partir dessa aula, a gente agora vai começar a fazer um resumão de tudo que a gente viu desde o início do ano até aqui. Desde o início do ano. A gente vai pegar todos os acontecimentos históricos, tudo que a gente viu, conheceu e aprendeu sobre a história, a nossa história, a história humana, e vamos organizar em sequências de acontecimento, para que a gente possa compreender melhor todas essas sequências históricas que a gente estudou, como foi se dando na evolução e no tempo, tá bom? Então a gente vai começar sim lá do livro 1, se você quiser pegar o livro 1 para acompanhar, é uma boa, até para você depois reler os textos e relembrar tudo que a gente está falando aqui, porém a Tia Jorja não vai fazer acompanhar a sequência do livro, a Tia Jorja vai pegar um pouquinho de cada texto, um pouquinho de cada atividade do livro 1 para poder fazer essa organização temporal da nossa história. Tá bom? Então vamos lá? e de acordo com o que a gente estudou, a gente vai fazer uma linha do tempo enorme, né? Até o final dessa série, é como se fosse uma série. de acordo com o que a gente estudou, os seres humanos, a origem do ser humano se deu no continente africano, há mais de 3 milhões de anos atrás, entre 3, 4 milhões de anos atrás, é que de acordo com paleontólogos, os arqueólogos, que são os estudiosos do período mais antigo humano que existe, que a gente tem conhecimento, que é a pré-história, esse tempo aí, o surgimento, o primeiro ser humano surgiu na África. E uma das evidências, entre outras, tantas que eles encontraram, foi a descoberta do esqueleto mais antigo que se tem notícias, do gênero australopitecus, que é o nosso hominídeo, o nosso ancestral mais antigo também que a gente conhece. O esqueleto de uma mulher que foi batizado por Lucy. Esse é o esqueleto mais antigo e que data ter vivido nesse período, por cerca de 3 milhões de anos a 4, 3 a 4 milhões de anos atrás. Esse período da pré-história, ele vai de 4 milhões de anos atrás até 3.500 anos antes de Cristo, com que se encerra com o surgimento da escrita. Então, a pré-história, na verdade, é o tempo em que os seres humanos ainda não sabiam, não dominavam a escrita até 3.500 anos antes de Cristo. E nesse tempo aqui, milhões de anos se passaram, a gente tem aí evidências da grande revolução humana. Até pela quantidade de anos, tanto tempo, a gente tem o nosso ancestral mais antigo, o hominídeo mais antigo, que é o australopithecus, depois veio o homo habilis, e a gente já observa mudanças, depois o homo erétos, que acredita-se que foi o responsável, peraí, gente, isso, o responsável pelo fogo, pela descoberta do fogo, e com isso, com essa descoberta, entre outras vantagens que se teve, foi o crescimento da cabeça e do crânio, do cérebro, tanto que você vê aqui a diferença também. Esse crescimento também trouxe certa inteligência e habilidade, eram mais habilidosos com as mãos, e continuaram evoluindo, passaram pelo homo neandertalensis, quase que não saem, quase que embola a língua, neandertalensis, e o homo sapis, que é, na verdade, a nossa espécie atual, que foi responsável pelo desenvolvimento da linguagem, eles foram evoluindo, tanto fisicamente, quanto cognitivamente, a inteligência também foi evoluindo, e quando chegou aqui na nossa espécie, que tem o tamanho do cérebro que nós temos hoje, chegou a nossa espécie mesmo, eles foram capazes de desenvolver essa linguagem, tanto escrita, quanto falada, inclusive foram os primeiros também a fazerem esculturas, e aqui se encerrou, nesse ser humano, nesse hominídeo, se encerrou, se encerrou o tempo da pré-história, iniciando aí o tempo da história. Então, a nossa vida humana na Terra, ela é dividida pelos historiadores em dois períodos, pelos estudiosos, em dois períodos, o período da pré-história e o período da história, que é dividido aí, marcado pela invenção da escrita, desenvolvimento da linguagem, que na verdade, não é que seja, quando a gente fala de pré-história, parece que pré quer dizer alguma coisa antes, é como se fosse antes da história, mas não é. Na verdade, a pré-história também faz parte da nossa história, também tem história, a gente vê aí e estamos encontrando. Na verdade, esse nome foi dado porque eles acreditavam que só dava para registrar a história a partir da escrita, que somente a escrita é que era um documento histórico, porém, foram encontrados evidências e vestígios de vida antes desse período, por isso foi denominado pré-história sim. Na verdade, deveria ser antes da escrita e depois da escrita, a história humana antes da escrita e depois da escrita, mas o nome que ficou é pré-história e história que a gente viu depois aí da escrita. Repetindo, desculpa aí a repetição toda hora. para vocês não esquecerem. Bom, e a pré-história também, aquele período onde teve todo aquele desenvolvimento humano, toda a evolução humana até o que a gente encontra hoje e não quer dizer que a gente tenha parado de evoluir, a gente continua evoluindo, toda a natureza continua evoluindo de acordo com a teoria da evolução que a gente já estudou lá em Ciências de Darwin e de Alfred Wallace, lembram? Então, o ser humano evolui constantemente, ele está em constante evolução. Mas, aquele período da pré-história, que data de 4 milhões atrás, até 3.500 anos antes de Cristo com o aparecimento da escrita, repetindo, ele também é subdividido em três períodos. o primeiro período é o paleolítico, que também é conhecido como a idade da pedra lascada, que ocorreu de 3 milhões de anos até 12 mil anos antes de Cristo. O neolítico, que também é a idade da pedra polida, que foi de 12 mil anos antes de Cristo a 6 mil anos antes de Cristo. e a idade dos metais, que foi de 6 mil anos antes de Cristo até o surgimento da escrita, 3.500 anos antes de Cristo. Todos esses períodos receberam os nomes ou os apelidos, porque aqui ele é conhecido por essas duas nomenclaturas, idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais, de acordo com os materiais que se usavam, que o ser humano usava nas suas ferramentas e nas suas armas e utensílios. Então, eram esses os materiais, por isso esses períodos foram conhecidos dessa forma. E na próxima videoaula a gente vai falar de cada um desses períodos com alguns detalhes. Tá bom? Então, esse nosso primeiro vídeo a gente foi até aqui. Deu pra gente entender um pouquinho dessa história e o que vocês vão fazer. No caderno vocês vão registrar. Primeiro, vocês vão registrar origem humana, período e tempo. Ou seja, você vai dizer que o ser humano surgiu na África, no continente africano, há 4 milhões de anos, 4 a 3 milhões de anos atrás e que esse período é chamado de pré-história. Você só vai escrever uma frase simples no seu caderno e vai retratar com, pode ser com desenho, pode ser com figuras recortadas e coladas. Tá bom? 2, abaixo, você vai falar sobre a evolução humana nesse período, a evolução humana na pré-história. Você pode botar o nome, aí você pode fazer com desenho, com colagem também, o nome dos nossos ancestrais naquela ordem que aparece no nosso slide. terceiro, você vai retratar a linha do tempo dos períodos históricos, embaixo também, número 3, linha do tempo dos períodos históricos, ou seja, você vai botar a divisão dos dois períodos históricos, pré-história e história, dividido ali pela descoberta da escrita, surgimento da escrita, na verdade, e 4, a linha do tempo do período pré-histórico, você vai fazer a linha do tempo divididinha aí nas três fases, tá? Isso para registrar essa organização que a gente está fazendo, tá? Faz um embaixo do outro, um, dois, três, você pode registrar, como eu já falei, com figuras, com desenhos, tá? Escrita de algumas palavras, ou só o título e subtítulos, enfim, da maneira que você achar melhor, você registra nessa sequência que a gente viu aqui. Um beijo e te aguardo lá na próxima videoaula. Tchau, tchau.